Porque dele e para ele são todas as coisas Não tenho nada, sou apenas pó Um cego na estrada Esperando uma luz a me guiar Sou tão fraco, tão pequeno, dependo de ti E como posso ainda eu bater no peito e dizer Que sozinho consegui Se foi o próprio Jesus Cristo quem falou Que sem mim nada poderás fazer Se eu conquistar A glória é dele Se eu chegar A glória é dele Se eu erguer Algum troféu A glória é dele Se eu vencer A glória é dele Mas se porventura eu perder A glória é dele A glória é dele Para sempre E sempre Amém 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 A glória é dEle, a glória é dEle, a glória é dEle, a glória é dEle pra sempre e sempre. Amém, amém.